Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo aí de Samurai Warriors 5 Bom, vamos continuar lá a nossa história aí, no modo que eu sou É isso aí, né? Vamos partir aqui Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom... 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 o e aí o bicho tá muito forte é e aí e aí misturar o especial mano isso é bom o que é isso? O que é isso? O que é isso? vamos ver o que está acontecendo aqui Fica por aqui mesmo agora ele tem hit aqui esse tiro aqui dói tem a garoto Qual é o seu nome? Você está acolado... A parte da equilibrada... A forma que você deveria ser Cutia e por você... A parte do seu jogo que você deveria ser típico... Eu tenho desculação... Cada vez que você pode filmar... .... Obrigado. O que é isso? 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 Ele vai morar! Estou a minha força! O que é isso? Isso não significa que eu tenho! Eu tenho... Você tem que vir aqui e vai ser feito! Ficou! Gostou! Ficou de vir! Coloque a mão! Ele vai義per! Me desco! oi e oi 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 e oi e oi e a situação a situação e é um canão do outro lado o de ar que João a quem vai usar o que é o mundo vai lá Obrigado Obrigado por assistir Como você está, Akechi Mitzhide? Você não pode sentir sempre o que você não percebe. Não tem a importância com você. Não tem a importância. Você vai só me ligar. Mas não tem a importância com essa força. Está vendo? Está em um momento. O seu destino está me ligado. Ah, ele também não lhe se paga. e a gente para caralho de ar de mim morre no terceiro aí a gente e caiu nishinco e como é o futuro mas de tecno-sinio oi 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 a rar s Masters oi 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 exato 64 na lá Esquerda Onde? Então, eu acho que isso é tão fácil de fazer isso, né? Por que eu não posso ajudar a me ajudar? Mitzki, eu não sei o que você não sabe. Não, eu não sei. 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 Você... Nobiyuki... Eu queria acreditar o meu pai, mas... Não, não é. Então... Umaズロ status é少os que foram... Ia o provínio. Today, provavelmente... Eu acho, mais... Não é que eu vou? Anóbio... Se não consigo digits, mentira. Não é? Não. Eu tenho mudança. Eu tenho que fazer o que eu vou fazer. O que você quer dizer? Não. O que você quer dizer? Não. 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 Aguentou o rango do castelo Aí tem mais coisa pra desenvolver Aí é onde a gente vai trabalhar Bom É isso aí pessoal Até o próximo vídeo Valeu Fui